MÚSICA Viva e cana na cura Viva e cana na cura Bota a mão no joelho Viva e cana na cura Depois desce devagar Senta, 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 sentando, pula, pula Me vai empinando a bunda Depois desce devagar Senta, 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 sentando, pula, pula Me vai empinando a bunda, me vai empinando a bunda Mostra pra mim que tu sabe fazer Trava na pica, ela trava na pica, ela trava na pica Ela trava na pica Tchau, tchau.